Bom apetite, gente. Vamos almoçar comigo. Será que eu vou mais tudo? Bora lá pro pedro. Bora pro pedro. Eu sei como todo. Gente, cuidado com meu celular não caiu. Vou ver aqui reunida na mesa. Vamos lá, gente. Vou colocar tudo. Limite a filca. Até quem não tem nem o limão. Não, nem o limão. Qual que você preferir, a carne assada ou a mazinha de frango? Pronto, já vi minha preferência aí, a mazinha de frango. A minha menina disse que eu não ia gostar dessa salada, que ela é doce, mas é muito delícia, como? É, não gostou não. Gente, eu tô pagando, então eu posso comer do meu jeito, né? Porque, olha, pra sentir o sabor só assim, ó. Isso é verdadeiro sabor da comida, gente. Eu vou e o ba, você tá olhando, o ba, a gente não vai comer. Rico gosto. Que é meu pai. Que é cabra? Está sem sal Gente, por aqui não pareça Eu estou comendo tudo É um pouco Sim, tem esposa de petita O que rabinho você gosta? Eu quero frisar Aqui é o que eu quero Olha, aqui é o que eu quero Ah, aqui é o que eu quero Olha Vamos ver Eita, maravilha, gente Um pouquinho gelado Eita, maravilha Eita, maravilha Eita, maravilha Obrigado.